Fala galera, Pipi Magia aqui novamente. Acabei de chegar da escola, o porteiro ligou falando que tem um pacote pra mim lá embaixo. Como vocês devem saber ou não, é o mês do meu aniversário, então deve ser um presente. Vamos lá buscar. Chegaram dois pacotes, na falta de um, são dois, então vamos lá e aí lá em cima eu mostro pra vocês. Dois pacotes aqui e vamos abrir, botar a câmera aqui, um tripé, vamos pegar aqui, faquinha, vamos ver o que chegou pra mim, o primeiro pacote. Um tripé, esse aqui eu tinha comprado já, então esse aqui foi o que eu comprei, agora vamos ver esse daqui. Vamos lá, vou abrir aqui. Aqui, eu não tô olhando muito na câmera, então eu não sei como que vai ficar. Vou dar mais um cortezinho aqui. Ó, tem um cartãozinho, ó. Pietro, um feliz aniversário que você continue sendo, essa pessoa maravilhosa que você é. Assinado Pietro. Olha só, fui eu mesmo que me dei esse presente. Vamos lá, dois Monarchs vermelhos. Próximo vídeo aí eu vou fazer a review. Desses baralhos aqui. Bom, esse foi um vídeo aí bem da hora. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal. Acompanhe o próximo vídeo que eu vou postar logo depois desse. Que eu vou fazer a review. E a primeira... Primeiras impressões, né. Que eu nunca vi nenhum unboxing, nenhuma review desse baralho aqui. Que eu queria justamente fazer uma primeira impressão, né. Pra ver o que vem dentro e tal. Então, clica aí no gostei. Se inscreva no canal. Compartilha com seus amigos. E é nóis. Falou. Falou. Tchau. Obrigado.